Gente, eu estou aqui na casa do pai da minha cunhada E olha essa plantação de uva Que coisa mais linda, gente Vocês podem me chamar de roceira, de ignorante Mas olha isso, olha esse cacho de uva Não vou arrancar porque está pequenininha ainda Porque não está no período de colheita Mas é sensacional Olha que lindo E aqui é cheio de galinhas, cheio de animais Que vocês não tem ideia Tem plantação de azeitona Que eu vou mostrar para vocês Tem umas galinhas passeando por aqui Olha isso, essas aqui estão verdinhas ainda, olha Olha só, vou passar devagarzinho aqui Olha quantos cachos de uva E eles produzem vinhos Olha que maravilha Olha essas uvas aqui, gente Não sei se vai dar para vocês verem aí direitinho E aqui, olha, é grande a plantação, olha É enorme Porque eu não vou poder ficar aqui muito tempo fazendo vídeo Porque senão é falta de educação Ali tem uma galinha Tem pato também Olha essa galinha aqui Gente, pode me chamar de tudo Mas eu que fui criada em Nova Iguaçu É, eu tinha que lembrar de falar isso Porque teve uma seguidora que falou para me apresentar Então, gente, meu nome é Laísa Eu moro... moro... morava, né? Na Icim, Nova Iguaçu É, no estado do Rio de Janeiro Baixada Fluminense Carioca E eu cresci com isso aqui que eu estou vendo agora Não era plantação de uva, né? Meu pai tinha plantação de maracujá Tinha plantação de manga Tomatinhos E então, toda vez que eu venho em lugares assim Eu fico maravilhada Eu gosto muito de plantação Gosto demais E aqui eles têm plantação de uva Tem plantação de azeitona Eles criam galinha A mãe da minha cunhada acabou de me dar ovo fresquinho, olha Aqui, acabou de me dar esse ovo fresquinho E para mim, assim, isso aqui é ouro Para mim, isso aqui que é ouro Isso aqui que é riqueza Vou achar para vocês mais, olha Para mim, é isso que é riqueza, gente Isso aqui que é riqueza Nem tem dinheiro que eu compro isso aqui, não A natureza Tem coisa mais rica que a natureza? Não tem Ali as galinhas Ei! Ei! Boa tarde, minhas amigas Olha as galinhas Saíram correndo Corre não, vem aqui Pedir para o povo se inscrever no meu canal Fala, compartilha esse vídeo Se inscreva, ajude a Laísa Bonitinha Olha que bonitinha, gente Que grechinha Que maravilha Olha ali os patos também Eles não estão entendendo nada Que eles já foram lá para tomar o café deles E eu estou aqui fazendo o vídeo Olha os patos Amigas ou amigos Tudo bem com vocês? Fala aí para o povo curtir meu vídeo Aqui plantação de limão siciliano Que também não está no período Aqui é o lugar onde ele... O galinheiro Onde elas dormem Onde elas dormem Deixa eu ver se tem gente aqui Tem alguém aí? Tem não Olha que bonitinha A casinha delas Meu pai também tinha assim As galinhas Mas não era chique assim não Tem até escadinha Olha isso, minha gente Está pensando o quê? Olha que gracinha Oi, gente Vocês são bonitinhas, hein? Fala para o povo Comente aí no vídeo Se inscreva no canal da Laísa Então como eu estava dizendo para vocês Meu nome é Laísa Eu sou de Nova Iguaçu Baixada Fluminense Rio de Janeiro E hoje eu vivo na Itália Eu estou em Nápoli Passando as férias Fiz um... É... Uma... Fiz uma semana de férias também Em Pesquite Visitei Viesse Fui para Manfredonia também Fazer uma passada bem rápida E agora eu voltei para Nápoli Estou visitando os parentes do meu marido E fazendo o máximo de vídeo Que eu posto para vocês aqui Pelos lugares onde eu passo também É claro Porque eu tenho meu marido Tenho filhos Eu não posso estar aí Fazendo mais do que eu Consiga alcançar, né? Tem pessoas que fazem vídeos Mais profissionais Eu falo sempre para vocês Eu falo sempre para vocês Eu sou profissional Eu sou uma amadora Tento mostrar aí Eu gosto de conversar com vocês Fico feliz quando vocês respondem E eu tento mostrar O máximo que eu posso Dentro dos meus limites E fechar até o portão Acho que eles não sabiam Que eu ia ficar ainda gravando o vídeo Espera aí Que eu ainda vou mostrar o pé de azeitona Para vocês Esse aqui é um pé de azeitona Olha que grande Que bonito Olha Esse pé de azeitona Não vou filmar muito não Porque senão eu vou ficar sem graça Olha lá que bonito Que gracinha, ó Olha que lindo Lindo demais Uma gracinha Olha aqui quantas galinhas, gente Olha Olha elas Olha lá Eu estou indo com o pai da minha cunhada Para poder pegar a uva Ele falou que tem umas que já estão boas Nesse período E o tempo que eu fui lá As galinhas começaram a aparecer Olha elas aí Inédito Ele só viu que eu estava fazendo o vídeo Pegou o saquinho Não vou filmar o rosto dele Porque eu não quero faltar com respeito Mas ele só viu que eu estava filmando aqui E falou Espera aí que eu vou te mostrar Ai que coisa, é um fruto, vero? Ai que coisa, é um fruto? Esse é o figo Ah, é o figo Olha aí Gente, olha só Que maravilha Eles estão recolhendo ali, ó Que maravilha Que maravilha Que maravilha Estou igual criança Aqui que eu peguei um figo Isso aqui é uma delícia É muito gostoso Eu não vou filmar muito não, gente Para não deixar ele constrangido Mas olha que maravilha Em casa eu filmo a uva Aí, gente O pai da minha cunhada Viu que eu estava fazendo o vídeo E tudo mais Pegou uma bolsa cheia De uva Para mim E o figo da Índia também Olha aqui Esse aqui eu machuquei Nossa, esse aqui na verdade Foi eu que peguei Só que eu machuquei minha mão Porque ele falou que tem que pegar com a luva Ai, até machucou aqui de novo Porque tem um andespin E olha quanta uva Que maravilha Direto do pé Tem coisa melhor do que isso Olha Isso aqui é vida Se inscreva aí no meu canal, gente Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva aí Se vocês gostaram desse vídeo O que vocês acharam Fiz esse vídeo um pouco diferente dos outros Mais na roça mesmo Que é de onde eu vim Lá de Nova Iguaçu Que eu vim Então quando eu vejo essas coisas Fiz igual criança Comenta aí O que vocês acharam do vídeo Compartilha Se inscreva Se você não é inscrito Para me ajudar aí A chegar aos mil Inscritos Até o final do ano Muito obrigada E até a próxima